O Daniel Alves deixou a prisão, e é claro que a imprensa ficou completamente revoltada, no Brasil e no mundo. E o Neto, meu amigo, perdeu a linha. Porque se eu me envolver com o lado pessoal, eu vou me sensibilizar e principalmente pro lado da família. Que o cara sai livre, depois de 14 meizinhos, ai que dó, que jogador, dó, pra mim não tem que respirar o ar. Eu vou te mostrar aqui o desabafo do Neto, o Denilson e o pessoal discutindo no jogo aberto sobre isso, e o Daniel Alves saindo da prisão, sob protesto ali também, você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, pra apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui, tem aí o apoio, a parceria da loja Rei do Manto, pra você conseguir aí, comprar a sua camisa do seu time de coração. Meu amigo, olha, material de primeira linha, realmente muita qualidade, os melhores preços você encontra no Rei do Manto. Lembrando que se você usar o nosso cupom fora de campo, você ganha 10% de desconto aí na sua primeira compra. Então não perde tempo, cola lá no Rei do Manto que você vai encontrar a melhor qualidade em camisa. Tem camiseta da seleção, camisa de time, time europeu, a peita que você quer pro seu time de coração aí, o manto que você precisa, pra você tá representando o seu time, você encontra lá no Rei do Manto. Corre agora lá, o link tá na descrição, e usa o nosso cupom, porque você dá mó moral pro canal, e ainda ganha 10% de desconto, beleza? Então corre lá agora e já garante a sua. Se liga nas imagens do Daniel deixando a prisão ali, sob protestos na Espanha. Todos, 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 todos... E o Neto, é claro, não deu boi para o Daniel Alves. Arrebentou com tudo o que, enfim, significa desse caso do jogador. Quer dizer o seguinte, no mundo que a gente vive, é um mundo cruel. Por quê? Porque a menina foi estuprada duas vezes. Aqueles que não dão opinião, aqueles que, olha, mas eu não quero falar porque eu sou amigo da família. Amigo da família, meu irmão? Amigo da família? Quem quer que seja? Amiga da família do Robi, amiga da família do Marcola, do Fernando Berá. Mas de quem que... O que é isso? Então, uma menina que é estuprada. Aí ela é estuprada pelo Daniel Alves, que é um vagabundo, desgranento. E aí ele sai de uma empáfia da delegacia, que parecendo que ele é o maior do mundo. Junto com uma mulher, que é advogada, que é o trabalho dela, mas é mulher, né? Mas é mulher. Aí por que eu falo que são dois estupros? Primeiro o carnal, que ele estupra a menina dentro do banheiro, faz tudo que tem que fazer, mente em cinco depoimentos, porque estuprador é assim, psicopata é assim. O cara mente pra ele mesmo, né? E aqueles que não sabem quem é um estuprador, é só você ver o que é o estuprador na Europa. Você tem dinheiro, é rico. Então a menina, a família, a mãe, todo mundo. Então o que que eles... Duas vezes, é estuprada carnalmente e estuprada agora. Se colocam no lugar da mãe, da avó, do vô, da família da menina que foi estuprada. Que o cara sai livre, depois de 14 meizinhos. Ai, que dó, que jogador. Dó? Pra mim não tem que respirar o ar. Gente assim não deveria nem viver. Devia ter alguma coisa no mundo que gente que estupra uma mulher não deveria ter nem a noção de estar vestido. Nem a noção de respirar. Porque o exemplo que é dado pra todas essas crianças, pra todo mundo, o que que é? Que você pode ser famoso, você pode ser rico e você pode estuprar uma mulher. Que por sinal, que por sinal, nesse país aqui racista que a gente vive, né? A gente ainda tem dó do estuprador, que diz que é inocente, e dá entrevista ainda, que é o Robi, que tá aí, Tremember. Que legal, né? Foi pra Tremember, né? Queria que fosse em outro lugar, pra ver como é que ia ser Jack na cadeia. Como é que ele ia se sobreviver. Porque vai ter que gastar muito dinheiro, irmão. Você não tenha dúvida disso. Pra ficar tranquilo, pra poder sentar, pra poder fazer um monte de coisas, vai ter que gastar muita grana. E aí, quando você vê um cara saindo da delegacia, saindo da prisão, como um ar superior que ele sempre foi. Eu queria que o pessoal da Rede Globo aí, o pessoal de todo mundo aí, falasse do Daniel Alves agora. Aqueles que nem opinião dá, nem visão dá. Então, esse é o mundo que a gente vive. Eu não sei o mundo de Deus, o mundo divino, o mundo que vai ser... O que as pessoas vão sofrer. Porque o cara sair, que por sinal, já teve a tendoência em relação à pena dele de 4 anos e 16 meses, que era de 150 mil euros que já emprestaram pra ele. Aonde ele pegou dinheiro, não importa, só sei que é dinheiro sujo. Quando você ajuda uma pessoa que é estuprador, que estuprou uma mulher, uma menina, aí você vê que ponto que a gente tem. E também, só que também tem uma coisa importante, o que aconteceu ontem, é da prisão dos irmãos, desses vagabundos, de ser vergonha aí, que mataram a Marielle. E também do chefe da polícia, o chefe da polícia, mais cinco delegados, que não deixavam o caso ir pra frente, né? Por isso que muitas vezes a gente não sabe o que é certo, o que é errado, onde a gente toma um processo, onde a gente processa, onde a gente tem que provar a verdade, né? Aí cinco delegados passaram pelo caso da Marielle. Cinco. Sendo que o chefe da polícia, um dia antes, ele foi colocado lá e mataram a Marielle. E muitos, muitos acham que tá tudo certo. Né? Então, pode botar a imagem do estuprador, se ele é da cadeia. Porque pra mim, estuprador é estuprador. Isso é o pior ser humano do mundo. É o estuprador. Esse tipo de gente, é que aí a gente fala, nossa, que dó dele, né? Mas que carreira, né? Carreira? Que carreira, irmão? Que gols? Essas imagens são de agora. O protesto das mulheres sai em cima, sai livre, porque é rico. Porque tem um milhão de euros. Porque alguém deu 150 mil euros pra ter atenuência de cinco anos. Né? Entregou os passaportes. Esse é o tipo de gente que fica na sua casa. Esse é o tipo de gente que a maioria da imprensa e a maioria dos jogadores, cambada de pipoqueiro. Ex-jogadores, cambada de pipoqueiro. CBF, pipoqueira. Se não fosse a Leila dar opinião como mulher, a CBF jamais falaria qualquer coisa sobre esse vagabudo, esse estuprador. Porque é estuprador. Estuprador é estuprador. Vai ser o resto da vida. E a menina foi estuprada duas vezes. Porque ela é estuprada por esse vagabundo em relação a lá no banheiro. E estuprada porque ele tá saindo. Porque ele tá saindo da prisão depois de 14 meses. Olha, coitado de... Coitado? Coitado da mãe, coitado dela. Coitado da mulher, né? Coitado das mulheres antigamente que tinham que ter 10 filhos. 10 filhos, tinha 15 filhos. Porque o homem lá, transa uma vez, vem de novo, transa de novo. A mulher vai... E quem cuida? Sempre é mulher, né? Dá advogado à mulher. Eu não quero nem falar que é a profissão dela. Parabéns à advogada, à Isabela. Que é advogada da ex-mulher desse estuprador. E que tem muita gente ainda que acha, que duvida dele. Como o cara lá do Clear. Ah, eu pagaria a multa dele sair. É porque não foi sua mãe, né? Não foi sua filha. Não foi sua avó, não foi sua esposa, né, irmão? Então, gente como esse aí, é o que o mundo mostra. E no jogo aberto, houve quem pegou leve. Mas também a Nilce Garvey mandou muito bem. Contrário do que acontece aqui no futebol, perdão. Aqui no Brasil, que a pena por estupro, ela não tem fiança. Na Espanha tem essa brecha na lei. É enfiançável. Pode pagar uma fiança. Um valor que já foi divulgado de mil euros. O Daniel conseguiu esse recurso e acabou saindo. Um milhão de euros. Ó, perdão. Um milhão de euros e o Daniel conseguiu esse recurso e acabou saindo. Algo que eu não concordo. As pessoas têm me questionado muito, Leirão. Posicionamento e tudo mais. Eu não quero me envolver com a amizade que eu tenho com esses dois. E acrescento o robinho. Porque se eu me envolver com o lado pessoal, eu vou me sensibilizar e principalmente pelo lado da família. E isso eu tenho o direito de me sensibilizar pela esposa, pelos filhos. Isso faz parte do ser humano, do que eu sou. Agora, eles cometeram um crime e isso está comprovado. Tanto é que o Daniel Alves ficou preso durante muito tempo. Então, a saída do Daniel Alves, e eu concordo com a maioria dos depoimentos das mulheres que eu ouvi e vi, e também de alguns homens, não tinha que ter saído. Assim como o robinho vai cumprir a pena, pelo menos 30% da pena ele tem que ficar preso, o Daniel Alves também deveria ficar. Esse é o meu posicionamento. Independentemente se eu conheço eles ou não. Olha, eu sempre digo uma coisa, que claro que a questão masculina e feminina, ela pesa num crime tão pesado, tão asqueroso, tão ridículo como é o estupro. Porque é a presunção de que um homem pode fazer qualquer coisa que ele queira com uma mulher, não é? Então, eu como mulher, eu jamais vou poder achar atenuantes ou amenizar a situação de um estuprador. Um cara que se colocou nessa condição, e principalmente um cara que tem dinheiro, que tem fama, que alcançou o que poucos no planeta profissionalmente alcançariam, descer num nível como esse, isso realmente é algo que eu não consigo entender. Eu leio tudo que sai sobre esse caso, acompanho o julgamento atentamente, e conhecemos o Daniel Alves do futebol, sabemos tudo que ele já fez na história do futebol, os números que ele alcançou. Mas aí quando você entra no aspecto pessoal do cidadão, é outra história. E eu sempre penso que a justiça, ela é a grande responsável por punir uma pessoa. E se a justiça condenou o Daniel Alves e condenou o Robinho com mais outros caras, porque foi um estupro coletivo, e esse não. Esse é um estupro de uma vítima só. Então, quem somos nós para querer ir contra a justiça? Quando ela dá brechas, e a lei brasileira dá brechas em outros casos, em outros assuntos, é muito triste, porque as leis nem sempre elas conseguem fazer com que a sentença seja cumprida com rigor e com o devido respeito que ela merece. Rê, nada influencia mais crianças no mundo do que o futebol. Nada, nada. Que exemplo que dá para as crianças isso? Que um crime que o cara cometeu, eu não vou nem falar jogador, para mim é vagabundo o Daniel Alves, pelo que ele fez. Para mim é criminoso e é assim que tem que tratar. Um crime que ele cometeu, que é um dos crimes mais feios da história, possíveis, que é o estupro, ele por conta de um milhão de euros está livre. E o trauma que a menina vai ficar para o resto da vida, ela está lá agora com esse monstro solto lá na Espanha. Para mim é um absurdo, absurdo completo. Um milhão de euros para esse cara não é nada. Ele tem uma fortuna estimada em mais de 100 milhões, 200 milhões de euros, porque ele jogou muito tempo em Barcelona, em Paris Saint-Germain, em Juventus, em vários times da Espanha, de todos os lugares do mundo. Então, que exemplo que dá para o mundo, para a criançada? De que vai cometer um crime, vai pagar esse valor, esse cara é blindado porque é jogador de futebol, tem dinheiro, vai poder sair da prisão. Para mim é uma vergonha mundial. Esse cara tinha que estar preso e primeiro que a pena dele já é muito baixa, né? Aqueles quatro anos de pena do Daniel Alves já é uma vergonha. Lembrando que tudo cabe recurso, né? É uma vergonha, para mim é uma vergonha mundial o que aconteceu na Espanha. É de se indignar. Lugar de bandido. É na cadeia. O bandido não pode estar na sociedade. Isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é um absurdo, entendeu? O Robinho tem que cumprir a pena dele. É bandido também. Isso é coisa de bandido, entendeu? E bandido tem que ser preso. Graças a Deus, no Brasil, impunidade por estupro não existe. Porque em demais setores da sociedade e crimes cometidos, ela existe. Entendeu? Ela existe. Isso é muito ruim. Entendeu? Mas tem que cumprir. Não estou nem aí. Se defendeu a seleção brasileira, se foi campeão do mundo, o que foi? Manchou e apagou o passado dele inteiro. De coisas boas. Isso é coisa de vagabundo. É vagabundo, covarde, bandido. E lugar de vagabundo, covarde, bandido, é na cadeia. A gente vai para um rápido intervalo, tem um recadinho. E ainda mais seleção brasileira, mais a questão do Daniel Alves. Mas e você? O que pensa sobre isso? Ter um milhão de euros, já liberar o cara da prisão? Pois é, algo completamente bizarro que mostra que está tudo errado na nossa sociedade. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Comenta aqui o que você pensa. Não esquece do like no vídeo. Fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.